Na Masterclass a seguir, você vai aprender a dar visibilidade para o seu negócio com as ações promocionais da Amazon. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma Masterclass aqui no Conecta Amazon. Hoje eu vou falar sobre ferramentas promocionais, as principais ferramentas promocionais da Amazon Brasil. Eu sou a Agatha, sou gerente do Programa de Promoções e Eventos da Amazon Marketplace Brasil. Essas ferramentas promocionais que eu vou comentar nesse momento são as ofertas e os cupons. Então, falando genericamente de ambos, essas duas ferramentas promocionais servem para gerar mais visibilidade ao seu produto e atrair novos clientes que ali no orgânico vocês não atrairiam. Então, basicamente, falando aqui agora específico de cada uma das nossas ferramentas promocionais, iniciando por cupons, o cupom também permite que você atraia novos clientes, permite mais visibilidade no seu produto, mas principalmente é uma ferramenta de teste. Por que de teste? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o cupom permite que você faça essa campanha promocional, mesmo com produtos que você nunca vendeu. Então, produtos que vão ter a primeira venda na Amazon neste momento já podem ser ofertados promocionalmente através do cupom. No caso da ferramenta de ofertas, tem alguns critérios de elegibilidade. Por isso, muito baseado também no que o nosso cliente está buscando, a gente recomenda as melhores oportunidades de produto a serem promocionados baseado também no seu inventário. Então, ambos, tanto cupons quanto as ofertas, eles são feitos diretamente no Seller Central. Então, vocês podem entrar lá e conseguir cadastrar as suas ofertas, o cupom de vocês, caso vocês sejam elegíveis. E agora eu vou falar sobre cinco benefícios que ambas ferramentas oferecem para o nosso vendedor parceiro. Então, iniciando aqui com conquistar novos clientes, que foi a primeira coisa que eu já falei. Então, no momento que você coloca uma oferta com cupom ou com a própria oferta, uma campanha com cupom ou com a oferta, você está adicionando ela a uma nova página, a página de cupons do dia ou a página de ofertas do dia. Ambas páginas são muito visitadas na Amazon. A página de ofertas do dia, inclusive, é uma das páginas mais visitadas na Amazon Brasil. Então, com isso, você vai conquistar clientes que, naturalmente, não pesquisariam, talvez, pelo seu produto, mas estão ali entrando na sua página e tendo visibilidade ali do seu produto. Passando para a maior conversão da sua loja, então, no momento que você está tendo mais visibilidade e o seu produto está sendo mais atrativo para o cliente final, porque você também está com preço promocional, ele vai ter uma maior conversão de vendas. E, finalmente, aqui, o efeito cascata. Que o que é esse efeito cascata? Nada mais, nada menos que, quando você vende os seus produtos com oferta ou com cupons, naturalmente, você vai ter um alcance maior, você vai conquistar novos clientes. E, com isso, você vai ter novos feedbacks, novas notas ali, novas compras. E a Amazon vai ganhando confiança mesmo na nossa parceria aqui. E, com isso, vai dando mais visibilidade aos seus produtos, caso a sua performance seja positiva. Então, esse efeito cascata é, mesmo depois do seu produto sair do ar, em questão de ofertas ou cupons, ele vai continuar trazendo visibilidade e trazendo relevância para a sua loja. E os últimos dois finais aqui é aumentar a visibilidade do seu produto. Eu já falei bastante disso, né? Mas a gente tem a página de ofertas do dia, que é onde ficam as nossas ofertas, e a loja de cupons, que é onde ficam os nossos cupons. Além disso, quando alguém pesquisa pelo produto na barra de pesquisa da Amazon, ele também vai conseguir encontrar ali quais que são os produtos que estão cadastrados com um preço mais atrativo, ou com ofertas ou com cupons. Então, a gente também traz visibilidade para esses itens na página de pesquisa do produto. E, finalmente, você consegue garantir mais autonomia à sua estratégia de vendas, uma vez que você mesmo pode ir lá no Seller Central e entender quais que são os produtos que performam no seu próprio site ou em outros concorrentes, que você gostaria de testar com a Amazon e aí testa com o cupom, ou dar uma olhada ali nos produtos recomendados pela gente para vocês, e vocês conseguem também gerir as suas ofertas, entrar em eventos como o Black Friday, que inclusive está chegando. Aqui falando um pouco, explicando para vocês como é a experiência do cliente final quanto a ofertas. Essa é a nossa página de ofertas do dia. Vocês podem ver que ali já começa a descrição das ofertas, né? E tem as categorias. Então, muito importante que vocês entendam se os seus produtos estão categorizados da maneira correta, porque uma vez que eles filtrem ali, pode ser que vocês estejam perdendo oportunidade de venda, caso ele esteja classificado de maneira errada, né? Mas, bom. E aqui, um pouco da experiência de ofertas com as duas principais tipos de oferta que a gente tem. Começando aqui com a oferta da semana. Pelo próprio nome, vocês podem entender aqui, né? Eu vou explicar um pouco melhor depois, mas a oferta da semana tem duração de uma semana, no máximo. E ela tem uma precificação, uma demanda de precificação um pouco mais baixa, uma sugestão de preço não tão competitivo quanto a oferta relâmpago. A oferta relâmpago já cobra um preço um pouco mais agressivo versus a oferta da semana, mas ela tem uma outra proposta. Porque, como vocês podem ver ali, ela tem uma barra que mostra qual é o percentual de estoque que já foi reservado e qual é o tempo que você tem ali como um countdown mesmo de quanto tempo falta para aquela oferta terminar. Então, elas geram uma sensação de urgência, né? Geram uma sensação de imediatismo para o cliente final. E, por isso, ele até busca mais produtos com precificação, com o ticket médio um pouco mais baixo. Porque é aquele produto que você compra na impulsividade. Um sofá, por exemplo, que é algo que você tem que pensar, você acaba pesquisando no mercado, entendendo qual é a precificação daquilo ali, tem que medir na sua casa. Então, a oferta da semana já faria mais sentido para produtos que precisam de mais tempo para o cliente pensar mesmo. Bom, e agora a experiência do cliente, né? De cupons. Isso aqui é uma carinha da nossa loja de cupons. Basicamente, o cliente clica ali em destacar aquele cupom e, automaticamente, quando ele comprar aquele produto, já vai estar com preço promocional. Agora, mais uma vez aqui, explicando como funciona. Quando vocês pesquisam pela barra de pesquisa ali, por exemplo, no caso desse fone aí que vocês estão vendo na tela. Se vocês pesquisarem pelo fone, ele vai aparecer dessa maneira aí na mostragem de produtos mesmo da Amazon Brasil. Então, vocês podem ver que tem uma comunicação muito apelativa mesmo, né? Tem ali marcado de verde, mostrando que é um produto com preço promocional. E ele sempre vai aparecer com mais destaque do que os outros por estar com esse preço mais agressivo e por estar com cupom ou com uma oferta. E agora a gente vai falar um pouco da diferença entre cupons e ofertas, começando com a duração. Então, a oferta relâmpago tem a duração de 4 a 12 horas, enquanto a oferta da semana tem a duração de 7 dias. E já o cupom pode durar até 3 meses, até 90 dias. Então, vocês veem que realmente eles têm características, têm objetivos diferentes. Quanto a produtos, a gente tem os produtos recomendados. No caso de oferta, são produtos recomendados. Então, como eu falei, são produtos que a Amazon entende, que são buscados pelos clientes, que fariam sentido mesmo serem promocionados. Quanto os cupons, são apenas produtos qualificados. Então, eles exigem uma elegibilidade mínima ali de estar seguindo as políticas da Amazon. Quando a gente está falando de valor de desconto, no caso de ofertas, a gente tem um desconto mínimo recomendado pela Amazon mesmo. Então, a Amazon vai fazer uma recomendação baseada em várias precificações. No caso de cupons, vocês têm que ter no mínimo 5% em cima do menor preço que você vendeu na sua própria loja. Então, a gente está falando da sua própria precificação. Então, é algo que você também tem muito mais controle. Falando agora de orçamento, restrição de clientes e customização, que ambos são bem fortes em cupons e não tão fortes em ofertas, vocês podem dar uma lida aí, um pouco mais de detalhe, mas todos eles, no caso de cupons, vocês podem entrar na própria plataforma de cupons, falar qual que é o orçamento mais que estão dispostos a gastar com aquela campanha, segmentar por cliente. Então, você pode falar que só quer que os vendedores, o cliente prime, compre aqueles produtos de vocês. Pode até customizar de uma maneira que só permita que aquele cliente final compre um cupom por vez. Então, ele só está limitado a comprar um produto com aquele desconto. E você vai conseguir atingir o maior nicho de clientes. Enquanto as ofertas não têm essa segmentação. Então, vocês não têm como segmentar por nicho, para apenas vendedores de prime, nem fazer esse orçamento máximo para quando atingir esse orçamento, a oferta sair do ar. E quanto ao planejamento, finalmente, o cupom, ele precisa apenas de seis horas de antecedência para ser criado, enquanto as ofertas, elas precisam de, no mínimo, uma semana para conseguirem ser criadas. Então, realmente, precisa de uma certa antecedência para criar as ofertas, enquanto o cupom é algo mais tranquilo. Regres de utilização. Poxa, Agatha, todos os vendedores são aptos a fazer ofertas e cupons? Não. Então, quais que seriam esses vendedores aptos e quais seriam esses produtos aptos também? Então, o vendedor, ele precisa estar inscrito no plano profissional, tanto no caso de ofertas, quanto no caso de cupons. Ele tem que ter, no mínimo, uma nota de 3,5 estrelas ou não ter sido avaliado ainda. Isso no caso de ofertas e no caso de cupons. Ambos também precisam que o produto seja novo, então, não pode ser um produto que seja vendido como usado. Ambos também têm que ter um produto com avaliação de, no mínimo, 3 estrelas ou não ter sido avaliados ainda. Produtos restritos, ofensivos, constrangedores inapropriados não podem ser vendidos em nenhuma campanha promocional. E agora, falando um pouco mais de oferta, menos de cupom, as ofertas têm uma elegibilidade um pouco mais restrita, em que os seus produtos têm que ter, no mínimo, uma venda concluída. E os produtos não podem ter sido ofertados nos últimos 14 dias. Agora, vou falar um pouco sobre dicas gerais de uso da ferramenta de promoções. Então, catálogo, principalmente. Então, mantenha as páginas de detalhes de vocês completas e atualizadas. Isso é muito importante, porque isso altera a visibilidade daquele produto, tanto na página promocional, quanto na página do produto mesmo, da pesquisa do produto. Então, sempre verifiquem muito isso, principalmente para grandes eventos, como Black Friday e Prime Day. Além disso, verifiquem se o produto esteve publicado na categoria correta. Quando eu mostrei para vocês a experiência do cliente, no caso das ofertas, vocês notam que eles estão categorizados mesmo. Então, quando aquele produto não está categorizado da maneira correta, vocês podem estar perdendo uma oportunidade de venda com aquele cliente final. Considere a sazonalidade de vendas ao fazer essas ofertas e cupons. Então, por exemplo, estamos no momento de inverno. A gente vai vender aquecedor ou ventilador. Então, a gente sabe, mais do que ninguém, vocês são vendedores parceiros, mas também são clientes. Então, vocês sabem o que o cliente final está buscando. Então, considere essa sazonalidade para manter o interesse naquelas companhas promocionais de vocês. Além disso, façam questão ali de entender que aquele desconto que vocês estão dando são descontos atrativos e relevantes para o cliente final. Então, não são preços de mercado, ali não é o dobro da metade. Então, tenham certeza que aqueles preços promocionais são preços realmente atrativos para o cliente. Ali também, analise a performance dos seus anúncios. Então, acabou o anúncio, voltem lá no Seller Central, entendam o que vendeu, o que deixou de vender. Entendam o comportamento dos seus produtos quanto a cada uma dessas ferramentas promocionais. Porque, às vezes, dá muito mais certo com o cupom do que com oferta. Às vezes, dá muito mais certo com oferta do que com o cupom. Às vezes, dá muito certo com o Ads. Então, entendam bem como que funciona, como que está sendo a performance desses produtos para vocês. E, finalmente, vocês podem combinar as nossas ferramentas promocionais com o Ads, com os nossos anúncios patrocinados. Então, vocês podem fazer ofertas com cupons, vocês podem fazer ofertas com Ads, cupons com Ads. Então, façam esse jogo de cintura mesmo. Com certeza, vocês vão ter um ótimo resultado durante eventos ou até no nosso dia a dia, caso vocês tenham esse comportamento. Bom, pessoal, muito, muito obrigada. Aqui foi só um resumo de como que funciona um pouco das nossas ferramentas promocionais. Logo depois, aqui, a gente vai ter um workshop numa sala separada em que a gente vai ensinar a fazer com vocês mesmo o passo a passo de criação de ofertas para Black Friday também. Então, explicar para vocês como que funciona esse processo. Então, vão lá e a gente se encontra lá. Muito obrigada.